país. Nós temos muitas conquistas, senhor presidente, alcançadas na aprovação do Estatuto da Juventude lá na Câmara dos Deputados. E não só precisamos mantê-las aqui no Senado Federal, como se necessário for ampliá-las. Conseguimos o passe livre ou a manutenção, já que é tratado o passe livre, ou acesso ao lazer, ao acesso no que se refere aos descontos dos 50% aos estados de futebol, ao transporte escolar, transportes coletivos, mas também precisamos ampliar no que se refere ao transporte intermunicipais. Nós não podemos dificultar a vida de um jovem que tem tanto desejo de vencer na vida. Pelo contrário, esta casa tem não só o dever, como a obrigação de facilitar o futuro desse jovem para evitar que ele debande para aquele caminho que não é o melhor para ele, muito menos para a sua própria família. Precisamos contribuir muito, e o Senado Federal terá uma oportunidade muito grande, senador Alvo Dias, de debruçar sobre o Estatuto da Juventude, da mesma forma que debruçou e aprovou sobre o Estatuto do Idoso, sobre o Estatuto do Adolescente, da criança e do Adolescente, e nós precisamos, sim, encaminhar, direcionar, disciplinar e, com isso, assegurar a esses jovens de 15 a 29 anos a oportunidade que o governo terá a condição de dar no que se refere ao seu direcionamento para a sua vida profissional, para a sua vida como homem trabalhador, e digo até, ou como também como estudante ou qualquer uma das profissões. O governo, todos nós já sabemos que tem encaminhado alguns programas para esta casa, como o Pronatec, que ajudará muito, com certeza, já começa a ser colocado em prática, ajudará muito nesta casa a todos os jovens brasileiros a terem a oportunidade de se aperfeiçoarem em uma mão de obra qualificada, tanto em qualquer uma das áreas, ou no setor de eletrônica, no setor de tecnologia, no setor de computação, no setor, enfim, qualquer uma das suas oportunidades serão alcançadas no Pronatec. Se aprovarmos também, para ampliar cada vez mais, um projeto que temos aqui, senador João Ribeiro, de nossa iniciativa, que é a obrigação dos próprios governos estaduais de colocar 40% das vagas nas escolas estaduais para o ensino profissionalizante. Só assim, com essa verdadeira corrente no que se refere de geração de oportunidades do futuro, é que nós teremos condições de dar um rumo, de contribuir, de exercer o papel democrático do Senado Federal, de contribuir com pleno exercício da cidadania de qualquer cidadão brasileiro, dando as oportunidades e as condições para que ele enfrente a vida com dificuldades que a maioria enfrentam, ou também com facilidade.